Quero expressar a minha gratidão ao meu Deus por ter cada um de vocês aqui no canal assistindo, curtindo, comentando e compartilhando os meus vídeos Minha gente, eu fico tão feliz quando eu recebo os comentários de vocês Saiba que eu oro a Deus por cada um de vocês nas minhas orações para que o Senhor retribua com ricas bênçãos dos céus Sou grata aos inscritos que estão chegando, aos inscritos que já me acompanham desde o comecinho do canal Só Deus para fazer essas coisas lindas acontecerem em nossas vidas Recentemente chegamos à marca dos 11 mil inscritos neste canal Para a glória do meu Deus e deixo aqui a minha gratidão Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estou chegando aqui na Ferreira Costa para a gente dar uma olhada nas promoções E eu já começo mostrando para vocês essa caixa de taças com 6 unidades Está por R$ 69,90 Olha cada taça lindíssima Gente, é esse modelinho aqui Aquela taça maravilhosa, né Essas lindas garrafas Está naquele precinho de R$ 19,90 Essas garrafas são de vidro, tá bom gente? Por apenas R$ 19,90 É um modelinho de garrafa que eu acho muito linda Aqui ao lado tem essa caixa de copo Que é esse modelinho E tem esse outro aqui também, ó Esses copos é de 360 ml Vem 6 peças E está no valor de R$ 69,90 O mesmo valor das caixas de taças Tal da caixa de copos Por aqui vocês também vão encontrar Muita coisa linda em promoção Gente, essa promoção maravilhosa É do aniversário de 39 anos da Ferreira Costa Tá bom? Olha que perfeição Eu estou apaixonada nesse modelinho de Cuscuizeira É aquela peça 3 em 1 É escorredor, é Cuscuizeira E é só colocar a tampa e já fica uma caçarola Está por R$ 89,90 Gente, aquele precinho maravilhoso Essa chaleira ela é de inox Porém eu dei uma olhada aqui Para ver se viu o preço Para falar para vocês Mas eu não encontrei Mas ela é uma chaleira linda E aqui ao lado Tem esse modelinho de garrafa térmica Por R$ 39,90 Minha gente, que precinho Super incrível Apenas R$ 39,90 Que é esse modelinho de garrafa térmica Maravilhoso Eu amei Por aqui vocês também vão encontrar Jogo de panelas Com 7 peças Da marca Brinox Em promoção Olha essa assadeira Gente, uma assadeira bem grande R$ 39,90 Minha gente, confere esse vídeo até o final Porque tem muita coisa linda Naquele precinho de promoção Que a gente dona de casa merecemos Não esquece de deixar aquele like Não esquece de deixar aquele like nesse vídeo Que é muito importante para a divulgação do canal E se você é novo por aqui Já se inscreve no canal Porque por aqui você encontra vídeos novos diariamente Fazendo essa pesquisa de preço nas lojas Para vocês Para vocês, tá certo? Esse aparelho de jantar Está naquele precinho maravilhoso De R$ 119,90 Vem com 16 peças É aquele aparelho de jantar Para você dar aquele super presente E com um precinho desse Melhor ainda O suplá também está no precinho assim Gente, super incrível Por R$ 8,99 Tem essas cores aqui Olha esse vermelho Gente, que lindo, né? Eu amei Minha gente, olha que lindo Esse modelo de E-Fry Ela é de 4,2 litros Eu achei lindíssima Tanto o design Que nesse modelinho redondo Está por R$ 569,00 Tem também liquidificador em promoção Olha que lindo esses liquidificador Está saindo no preço De R$ 109,00 Está valendo muito a pena Esse precinho de promoção Mais um jogo de panelas Em promoção Da marca Brinox Contém sete peças Todas as panelas antiaderente Está por R$ 429,00 Aqui ao lado Tem essa panela de pressão Ela é de 4,5 litros Esse modelinho aqui Bem linda, gente Está no valor de R$ 149,00 Linda, né? Deixa eu mostrar aqui Para vocês Esses pratos Que está num precinho Super incrível Olha esse aqui, gente Que prato tão lindo Eu amei esse daqui Na verdade Tem muitos pratos lindos Aqui Para vocês escolherem Esse outro aqui Também está muito bonito Para cá tem mais E está no preço de R$ 9,99 Cada prato desse Cada prato desse Tem assim na cor preta Tem ele mais fundinho Tem branco Tem muitas opções Tem eles estampados Por R$ 9,99 Esse modelinho de taça Está por R$ 7,99 Olha que linda, gente Aquela taça para tomar uma água Dá até para servir uma sobremesa Por R$ 7,99 Aqui ao lado tem esses pratos rasos Gente, olha esse aqui Que eu achei perfeito Esse prato Ele tem assim Uns desenhos de folhagem Lindíssimo, gente Nesse tom branco Com azul Está por R$ 14,99 Eu achei maravilhoso Esse prato aqui Fiquei apaixonada por ele Perfeito Tem também Esse modelinho De saladeira É uma saladeira Assim de um modelinho Bem bonito, né Está por R$ 39,90 Olha esse centro de mesa Que lindo, gente Por R$ 39,90 também Tem esse outro modelinho De saladeira Que está de R$ 39,90 Essa travessa R$ 29,90 Porém É uma travessa de vidro Tá bom? Essa daqui É uma travessa de louça E está por R$ 49,90 E está por R$ 39,90 Even if you're gone I won't forget you You're all I know What I need And I ain't changing Even if you're gone I will remember You're all I know What I need And I ain't changing If I could lay down Beside you I would, I would Tem toalhas de rosto E toalhas de banho Num precinho promocional As toalhas de rosto Tá de R$ 16,90 Era de R$ 22,90 Tá por R$ 16,90 Aqui ao lado Tem as toalhas de rosto Cada cor Lindíssima E está saindo Num preço De R$ 39,99 Essas toalhas Era no valor De R$ 54,99 E está por R$ 39,99 Gente do céu Por R$ 79,90 Essas redes Que eu vou mostrar Pra vocês Que eu estou assim Apaixonada Nesse modelo De rede Pra tirar Aquele belo Descanso Num domingo À tarde Essa na cor Terra Cota Foi a minha Preferida Aqui já tem Uma exposta Pra gente ver Como ela fica É perfeita Gente Essa rede Olha que lindeza Eu fiquei assim Simplesmente Apaixonada A rede É muito Muito linda Eu amei De verdade As promoções De aniversário Da Ferreira Coxa Minha gente Está assim Simplesmente Arrasante Eu estou Apaixonada Por muita coisa Que eu estou Mostrando aqui Pra vocês Protetor De travesseiro Está por R$ 22,99 Aí tem jogo De cama Tamanho Casal Toque macio 100% Algodão Está por R$ 189,90 Aquela peça Toda muito Muito linda Tem eles Estampados Estampas Assim Perfeita Pra vocês Escolherem Olha cada uma Tão linda Gente Esse daqui É o jogo De cama Tamanho Queen E o tamanho King Está por R$ 249,90 E o tamanho Queen Ele está saindo No valor De R$ 199,90 Porém Todos Esses jogos De lençóis São estampados Tá bom Gente Lindos Né Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dá pra gente garimpar por aqui. E comprar xícaras. Lindíssima. De ótima qualidade. Naquele precinho ótimo. Gente do céu. Eu fiquei assim super encantada nesses vasos. Olha que perfeição de vaso. Minha gente. Eu fiquei apaixonada. Porém o valor é de R$ 169. Porém eu vou confessar pra vocês. Vale muito esse preço. Porque gente. É uma peça perfeita. Esse daqui tá de R$ 149. E tem esse outro. Olha que lindo. Gente. Eu fiquei sinceramente apaixonada. Esse tá por R$ 119. Tem esses transparentes. Aqueles vasos lindíssimos. Pra gente colocar flores naturais com água. Lindo mesmo. Gente. Tá em promoção. Tem esse por R$ 109. Esse outro aqui ao lado. Tá de R$ 89. Esse não tá em promoção. Tá por R$ 119. E esse aqui. Tá por R$ 59,90. Obrigado a todos. Por assistir esse vídeo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.